Bom, primeira matéria, Battletoads, do Nintendinho. Você já jogou esse jogo, né? Eu já joguei, cara. É um dos jogos mais difíceis do universo, cara. Dos jogos antigos, aí, dos antigos. É um jogo... Que é meio parecido com o Tartarganinja, né? Cara, ele mistura um monte de coisa dentro dele, assim. Desde partes até de corridinha, assim, até partes estilo Tartarganinja, sem ficar batendo, assim. É um dos jogos mais completos para Nintendinho, vamos ver? Vamos ver. O jogo antigo de hoje é muito divertido. Quer dizer, depende da sua habilidade com os controles. Tem muita gente que acha que esse jogo é o mais difícil do Nintendinho, e também de todos os tempos. Tem alguma ideia? Em 1991, chegava às lojas um game feito para competir com o sucesso das Tartarganinjas, e os personagens também eram animais bem estranhos de se ver lutando. Esse game é o amado e odiado Battletoads. Existiram vários títulos da franquia em outros consoles, inclusive uma versão para a Super Nintendo, e também participações com a galera do Double Dragon, mas aqui a gente está falando da primeira e enlouquecedora versão lançada para a NES, o Nintendinho. É difícil não falarmos de jogos de plataforma quando pegamos títulos dessa época. Eles eram a febre do momento e também era mais fácil de se desenvolver. Você podia escolher entre três personagens principais, o Hash, Zitz e Pimple... Pimple? Bom, depois de escolhida a sua missão, era sair por aí, descendo a pancada nos alienígenas, que curiosamente tinham o formato de porcos punk. A história não sai muito do clichêzão de resgatar e salvar princesas através de muita pancadaria. Além da dificuldade, o que deixou o jogo famoso foram também os seus gráficos. Como o lançamento foi bem próximo ao fim da vida do Nintendinho, a tecnologia já era mais avançada e Battletoads explora muito bem essa vantagem. No final de cada sequência de pancadas, alguma parte do corpo do seu personagem transforma-se em uma arma gigante de pedra, variando de acordo com os golpes e com quem você escolheu jogar dos três sapos gigantes. O trecho que deixou esse game mais famoso foi provavelmente o estágio das motos voadoras. Mais um daqueles trechos de veículos presentes nesse gênero. Você precisa ir desviando das barreiras, que parece muito, mas muito rápido. E pra piorar, acelerava à medida que você avançava. O engraçado de olhar pra trás e ver esse jogo hoje em dia, que estamos mais velhos, é perceber a cópia descarada que lhe é dos Tertaruga Ninja. Até mesmo um mentor existe no game, o professor que pilotava a nave e que todos viajavam. Mesmo dessa forma, ele foi considerado o melhor game que copiou os Tertaruga Ninjas. É uma logia um pouco estranha. As versões convertidas pra Mega Drive, Super Nintendo foram facilitadas, e quem conheceu as cópias e não o original, talvez estranhe quando alguns falem da maneira tão assustadora de como esse jogo era difícil. No formato original, existem poucas vidas, poucos continues e até alguns bugs que dificultavam fechar o jogo. Pra ter uma ideia, em umas fases mais próximas do final, às vezes acontecia um bug que simplesmente travava o controle do segundo jogador. A partir daí, ele precisava perder todas as vidas pra que o primeiro conseguisse terminar o jogo com menos vidas e menos continue. No entanto, existiam alguns códigos que permitiam ganhar mais vidas, alguns macetes dentro das fases e também até partes que permitiam pular a fase. Agora, se você terminou o Battletoads no Nintendinho original sem perder nenhuma vida, pode se considerar um verdadeiro ninja dos videogames. E se você gostou desse vídeo, você faz lá, é só clicar aqui em cima, ou tem um inscreva-se pequenininho, ou você clica aqui em cima mesmo no YouTube, se tiver, ali em cima, pra se cadastrar no canal e a gente aparecer sempre na página inicial do seu YouTube. Com muitas informações, porque a gente tem um monte de matérias, a gente vai colocando várias matérias todos os dias, cara. Então você clica aí e você vai estar totalmente ligado no universo dos videogames. Ah, não, é uma por dia. Ah, bom.